Durante a visita foi assinado um acordo com a União Europeia e o Banco Alemão KFW para doação de 7 milhões de euros, o equivalente a 44 milhões de reais do Fundo de Investimentos para a América Latina. O recurso vai ser usado para consolidar o modelo de gestão do CISAR que leva água tratada e de qualidade às comunidades rurais, beneficiando mais de 750 mil cearenses. O desafio enorme do governo é de garantir o saneamento, de universalizar o acesso a água e esgoto de toda a população do Estado do Ceará. Esse tem sido um desafio ao longo dos anos. Estamos totalmente alinhados com o novo marco regulatório do saneamento aprovado no Brasil. Temos fortalecido a nossa companhia de água e esgoto, fortalecido o CISAR. Temos feito vários financiamentos externos, seja pelo Banco Mundial, seja pelo KFW, um projeto importante de levar principalmente às zonas rurais acesso à água e saneamento. Temos aí uma ação importante no programa de sistema de plaga. Estamos agora trabalhando o reuso de água também em comunidades rurais. Vamos implantar agora, embaixador, a maior usina de salinização de água do mar do Brasil, que será iniciada já agora, já foi feito todo o processo de estatório, será iniciada agora por uma parceria, por uma PPP, uma parceria público-privada com a CGS. Durante o encontro, o governador Camilo Santana também falou sobre as estratégias para fortalecer as parcerias e relações comerciais, além de promover justiça socioambiental. A visita foi acompanhada por uma comitiva formada por representantes da União Europeia e da Embaixada da Alemanha.